Fala galera! Beleza? Pessoal, vamos passar um estrangulamento da guarda fechada que é o seguinte eu não tenho certeza eu uso ele desde a branca ou desde a azul mas assim, sempre usei é aquela poção que eu nunca deixei de usar até hoje eu uso e tipo assim, eu faço ele na guarda fechada mas eu faço ele vindo da meia eu faço ele começando sentado, rola sentada e já fiz ele também em pé já fiz ele em pé também na tão avesso finalizou alguém aqui em pé eu não estou lembrado agora quem é mas você finalizou alguém aí em pé aqui acho que foi o 10 anos olha só galera vamos ficar para cá primeiro olha só treinando começou agora então o kimono está bem amarradinho um detalhe para vocês aprenderem a usar essa lapela no início do rolo no meio do rolo já está tudo solto no início do rolo as vezes o cara que não conhece amanhãzinha tem dificuldade eu vou puxar aqui se eu ficar assim eu posso puxar essa lapela o dia inteiro que ela não vai soltar tá então o que é que eu vou fazer eu vou já dar uma puxadinha na de cá e vou fazer o seguinte a hora de eu puxar eu destravo a guarda e puxo olha lá o tanto que ela veio se eu achar que não veio suficiente eu destravo e puxo de novo pronto passei para cá daqui para cá não tem mistério é só isso aqui agora eu vou usar as minhas pernas e essa puxada para trazer o natal para mim posso até dar uma barrigadinha para ter mais força só abracei passei para cá detalhe eu sempre falo os melhores estrangulamentos no meu ponto de vista são os que só tem uma pegada porque o cara você faz uma pegada aqui a hora de fazer a segunda ele faz tudo para não pegar esse aqui só tem um hoje quando eu chego aqui pressa é o maior inimigo dos estrangulamentos aí pega e já vai finalizar olha a folga que tem então eu pego e faço isso agora aqui sim olha o tanto de lapela que sobrou simples agora essa mão vai abraçar a perna do Natan aqui eu não vou fazer força assim para lá eu vou fazer só aqui juntando e fechando o tutubeiro só isso aí aqui eu seguro pegou só que as vezes quando eu faço ele o próprio cara para aliviar ele vai cedendo vai cedendo para aliviar a pressão do estrangulamento aí eu raspo trago esse braço para cá aí é só pôr o peso nesse que acabou acabou aí sempre tem os caras mas sim sim isso sim aquilo né aí o cara vai falar assim professor só uma pausa para a propaganda galera eu vivo disso se eu não fizer divulgação quem vai fazer eu não pago para a propaganda não me preocupo com isso trabalho bem feito não preciso ficar gastando dinheiro para divulgar não vocês mesmo divulgam vocês compram o divulga que eu sei e eu sou muito grato por isso tem um curso de guarda fechada com mais de 40 acho que são 48 videoaulas só de guarda fechada é um dos cursos um dos não o curso mais extensos que eu tenho é gigante cara entra no link aí ou então me chama no zap para você conhecer aí o cara vai falar assim professor vai segurar essa gola pode segurar a gola para mim ele pode pôr as duas mãos não vai fazer a diferença não muito pelo contrário vai me ajudar a tranquilizar ele porque a hora que eu puxar aqui a mão dele vai ficar aí e eu vou abraçar do mesmo jeito só que agora a mão dele não sai vai me ajudar a mão dele está na juguladeira ele já bateu com a mão é pior para ele tira a mão isso aqui ele ainda aguenta mais tá então eu venho se eu pegar um cara muito agora deixa eu fazer outra parte se eu pegar um cara pescoço muito duro eu vou fazer isso aqui se eu supor que eu peguei um cara muito duro mesmo que não bate não bate aí eu vou fazer isso aqui bater lá e raspa ele que a hora que eu raspo além de ter a pressão do estrangulamento eu tenho o peso desse braço agora aí está bom está bom tá então quem quiser conhecer esse trabalho de guarda fechada ou também tem um que é só de lapela curso só de lapela como aprender a usar lapela guarda fechada meia guarda tudo quanto é guarda na laçada na 100kg montada norte e sul um conteúdo muito grande da guarda de lapela em si como passar como raspar como finalizar como ir para as costas cara é muita coisa de lapela só lapela em todas as posições a gente tem também tiver interesse de conhecer entra no link eu chamo no zap beleza valeu galera os eu chamo no zap